Aconteceu ontem à noite, troca de tiros entre bandidos e polícia, hein? Esses homens teriam roubado um celular na porta de uma faculdade. Tiroteio aconteceu na Perimetral Norte, inclusive. Uma pista muito movimentada. Olha só as imagens da movimentação policial logo depois da ação. Eu tenho, inclusive, o trecho de uma entrevista com um dos policiais que participaram deste confronto. Põe na tela. Dois indivíduos atiraram, efetuaram disparo contra a equipe. Foi feito o revídeo da injusta agressão, neutralizando esses dois autores do roubo. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para você desse confronto. Aconteceu na Avenida Noroeste com a Perimetral. Olha, muita movimentação de policiais depois. Trocaram tiros, dois homens morreram neste confronto com a polícia militar. Tá. Tá.